Quando suas irmãs, suas mães, suas avós desencarnarem e por acaso decidirem trabalhar dentro da linha do sagrado feminino, por acaso você as chamará de prostituta? É muito mais fácil chamar o do outro, não é? Pois deu o mesmo respeito que dá aos seus, também aos outros. Salve a Figueira. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Agradeço. Há muito tempo eu quero falar, mas nem sempre. É a hora certa. Verdade. Como é a primeira vez que nós estamos conversando, eu vou... Como seria a melhor forma de chamar a senhora? Pombogira da Figueira, Sinhá da Figueira? Como a senhora prefere que eu e as pessoas que vão ouvir possamos vir a chamar a senhora? Os íntimos me chamam de Sinhá. Os amigos me chamam de Figueira. Alguns me chamam de Dona Figueira. Mas, se você procurar em mim a imagem de uma pombogira tradicional que vocês fizeram ao longo desses anos, eu não sou aquilo. Aquela imagem que vocês pintam, que vocês formam, eu não sou aquilo. Mas eu sou o sagrado feminino dentro desta corrente de mulheres que são vistas como objeto, mesmo dentro do culto. E eu venho trazer palavras que podem mudar o desfecho de tudo isso. Pois o próprio ego das pessoas está moldando as entidades à sua vontade e bel prazer. E, com isso, muitos que nem com espíritos estão, ou com muitas vezes estão incorporados de si mesmo, ou de espíritos não evoluídos, passam aquilo que não devem passar. Fazem aquilo que não devem fazer. E eu quero dizer que mulheres são sagradas, não são objetos. com toda certeza, com toda certeza, Dona Figueira. E a senhora, pela sua forma de trabalho, pela sua visão, vem nessa primeira conversa, trazendo essa colocação, porque a senhora vê pessoas, não somente através de uma imagem, mas também durante o seu processo de trabalho dentro de um terreiro, não divinizando a pombogira como devia ser divinizada, com respeito, a palavra correta seria entendimento e respeito, acredito eu, para ter essa união com o seu próprio sagrado, mas sim, muitas das vezes, deixando levar o ego por uma imagem, tendo ações não condizentes a uma pombogira real. É correto? Está correto. Muitas, e eu sou exemplo disso, nem cortesãs foram. Mas fomos culpadas, apedrejadas, da mesma forma que vocês fazem hoje, ao chamar uma mulher que vem numa corrente do sagrado feminino, vocês chamam de prostituta. O interessante é, quando suas irmãs, suas mães, suas avós desencarnarem, e por acaso, decidirem trabalhar dentro da linha do sagrado feminino, por acaso você as chamará de prostituta? É muito mais fácil chamar o do outro, não é? Pois deu o mesmo respeito que dá aos seus, também aos outros. Quatro. Às vezes eu fico um pouco triste, sabe? É uma oportunidade única, eu estar aqui conversando com a senhora, e sendo necessário esse tema, porque eu sei que esse tema é para um bem maior, que as pessoas que vão ouvir, precisam ouvir ele. mas seriam tantas dúvidas, tantas dúvidas, uma boa conversa, tanto aprendizado que a senhora pode trazer. Então, no trabalho de hoje, dona Figueira, eu sigo esse seu pensamento e vamos destrinchar ele para tentar fazer o entendimento correto, mas eu já te peço, no começo desse trabalho, venha mais vezes, sempre muito bem-vinda. Eu gostaria de começar falando sobre as experiências do passado, porque hoje é o reflexo do passado. Antigamente, quando a mulher te servia bem, você era amigo, companheiro, a partir do momento que a mulher pensasse diferente, fosse diferente, falasse outra língua, tivesse outra religião, outro pensamento, ela passava a ser prostituta, não é mesmo? O ódio a tudo que é diferente, a tudo que é inovador, a tudo que assusta, se tiver que ir atrás do conhecimento, é mais fácil xingar, não é mesmo? Pois bem, eu servi como dama de companhia eu servi como faxineira, eu servi como curandeira, eu servi como cuidadora, eu servi como médica das plantas, mas na hora do julgamento, eu não passei de uma feiticeira. Tudo que eu fiz de bom não foi levado em consideração quando deixei de ser importante aos interesses deles, e é nessa hora que você enforca a bruxa na figueira, não é mesmo? Uma figueira brava, aquela que não dá fruto. Quando o mestre de vocês amaldiçoou a figueira, na verdade, ele não estava amaldiçoando uma planta, nenhuma planta deve ser amaldiçoada, pois tudo que é vivo tem a razão de existir. Ele estava representando as grandes crenças que são guiadas por homens e não por Deus, não pelo divino. portanto, ele se referia muito ao povo rebelde, que não dava nenhum fruto. Se não dá um fruto, você se livra dele. É a figueira que não dá fruto. Tomando literalmente essa palavra, passaram a enforcar as mulheres em figueiras. ela se tornou uma árvore maldita e existem muitas formas de figueiras. Uma delas, inclusive, é muito cultuada dentro dos cultos africanos, que é o que vocês chamam de gameleira. Existe, sim, a figueira brava, que é aquela que dá furtos venenosos. Existe, sim, a figueira do inferno, que é aquela que envenena aquele que buscar o veneno. Mas ela também é cura se souber trabalhar com suas folhas, com seus frutos, com suas sementes e transformar em ungüentos e medicina. Existe também a figueira propriamente dita, que vocês dizem é o figo comum, que não é polinizado por abelhas, mas por moscas. Por ser uma planta que não dá flor, ela dá o fruto diretamente. Ela não precisa de fases, ela faz acontecer. Ela não precisa de abelhas. Qualquer mosca pode vir, pousar na planta, polinizar e assim é feito. A própria fruta, figo, é uma das mais antigas do mundo, desde o tempo da criação. Inclusive, a figueira brava, cujo fruto não deveria ser comido. Ela representa, assim, o conhecimento. E se você puder se atentar, as palavras do seu próprio mestre vai entender que nada de maldito existe nela. Porque eu, propriamente, decidi trabalhar na corrente dando a alcunha licinha da figueira. Simplesmente por honra às minhas irmãs que foram enforcadas nos galhos de figueiras, porque representa o conhecimento ancestral e a minha teimosia em valorizar tudo que é sagrado e feminino, o que é matriarcal. Pois o que é patriarcal tende sempre a ser destruído com o tempo. Veja os antigos impérios. Aliás, faz muito sentido. A força, a força, vamos colocar o sagrado feminino, não somente por uma questão de ser sagrado porque realmente é, mas também desde o dirigir do mais antigo império a uma família sempre tende a manter, a construir diferente de uma questão masculina que também eu acredito que é sagrada, mas que tende a deixar mais a se levar por questões mundanas. Vamos colocar dessa forma e talvez até mesmo o ego, mas sim, é fato. Quanto mais as coisas mudam, mais parece que a história se repete por mais que haja o passar do tempo, Dona Figueira. A energia geradora é masculina? Não. Ela precisa, a feminina precisa da masculina para engendrar, mas tudo que cria, tudo que faz florescer é de origem feminina, mas os patriarcalistas insistem em criar um Deus masculino. O seu próprio mestre, quando dizia Abum Bebashmaya, ele dizia Deus pai e mãe, Ab, pai, Um, mãe, um ser único, mas os patriarcalistas insistam, insistem, que aquela divindade tão distante, no centro dos universos, tem que ser masculino e não feminino, pois saiba que aquela energia é justamente a energia que acolhe, que abraça, que entende os seus sofrimentos e mesmo assim continua abençoando. Isso é próprio das mães. É uma forma bem amorosa de colocar Deus, muito mais do que a maioria de nós vamos utilizar, mas Dona Figueira me corrija se eu estiver errado. É ruim ou melhor, seria impróprio um entendimento de uma figura tanto masculina quanto feminina porque existe o equilíbrio dos polos para que haja, digamos, o equilíbrio tanto nos universos quanto dentro de cada um. Todo mundo tem um pouco de masculino, tem um pouco de feminino para saber lidar com situações na sua caminhada. quando todas as pessoas reconhecerem justamente suas duas polaridades sem o conceito e o pré-conceito, tudo será melhor entendido e melhor aceito. não haverá mais rusgas nem mesmo rivalidade entre os dois. Os patriarcalistas não atacarão mais as matriarcalistas e as mulheres serão tratadas com respeito e não como tratam hoje. hoje muitos homens se dão ao direito de bater em mulheres no ser divino você que bate em sua mulher bateria na sua irmã na sua mãe na sua avó entende? O respeito deve vir dos dois lados. com toda certeza e é triste também porque às vezes nós entendemos isso que a senhora está falando somente olhando para a nossa sociedade para os mais próximos existem países com culturas sim é cultural assim e isso ainda não teve digamos assim uma mudança necessária não houve ainda a mudança necessária para que isso parasse de acontecer tudo isso um dia acabará mas os tempos terão que ser mais rigorosos com esses que fazem as mutilações nas mulheres pois as próprias mulheres passam a acreditar que ser cruelmente mutilada é bom para ela mesma para que ela não passe vergonha e elas aceitam a crueldade é a forma de entender a mulher como se fosse um animal e isso jamais fará sentido e por isso me chamam de bruxa por isso me condenam por isso me enforcam por isso me queimam não olham o que eu fiz e o que eu faço inclusive hoje somente porque eu não venho incorporada falando palavrões dando risadas mas eu venho de uma forma firme e respeitosa para fazer diferença na evolução disso que vocês chamam de religião eu creio nisso aliás talvez não seja nem a palavra eu creio mas é é inconcebível para mim pelo menos para mim como como ser humano como praticante de umbanda ver uma mulher como um objeto e ver uma trabalhadora da luz que se dispõe todo o trabalho de vir poder passar conhecimento de uma outra forma que não seja sagrado tudo que é diferente é amaldiçoado pelos patriarcalistas muitas vezes quando você é diferente pessoas chegam e perguntam a quem você serve aí você diz adeus e ainda dá os seus nomes seus títulos eu sirvo a uma potência a uma potência feminina na verdade eu não sirvo ela me serve me serve como inspiração para os meus trabalhos quando necessito fazer algo eu mando as minhas criadas que também me veem como potência portanto é uma pirâmide uma que serve a outra que serve a outra que serve a outra vocês e todos vocês sem discriminação parece isso parece às vezes um tanto quanto longe da nossa realidade ter uma liderança que um serve ao outro ajudando o outro realmente a conseguir desenvolver o melhor de si a evoluir e sem discriminar julgar e corromper se você é de um nível muito difícil de entender ou até mesmo de ajudar devido a sua frequência a minha frequência não entra na sua portanto eu preciso de servas não importa a origem delas são as minhas escravas que servem com amor o nome escrava é somente literal são as minhas servas e outros cultos chamarão de outros nomes se você quiser chamar de daimon alguns chamarão de egúmero são espíritos encarnados ou desencarnados que servem uma potência sim eu eu vejo que isso também causa ainda muita dúvida e medo em algumas consciências vou colocar da minha forma simples de entendimento a senhora por favor me corrija simplesmente alguém desencarnou e recebeu a benção de ser auxiliado trabalhando para aprender um trabalho e seguir em frente em sua evolução sim exatamente isso qual é o deus dos cães você possui um não você não tem um cão na sua casa ah o deus dos cães sim eu possuo cão nas minhas casas mas eu pelo menos nunca imaginei um deus para os cães que não fosse uma entidade trabalhadora da luz que trabalha junto a eles mas não o deus do seu cão é você ah entendi você é a referência de amor de alimentação de carinho de cuidados a partir do momento em que você é cruel a frustração do animal a partir do momento em que você acorrenta dá maus tratos destrata chuta o que teria obrigação de tratá-lo com amor passa a tratá-lo com ódio então esse animal que te via como deus se sente destruído porque a única referência de deus para ele é cruel pense isso nas famílias qual é o deus de um filho de uma filha é o pai e a mãe quando o pai e a mãe são carinhosos eles trazem boas referências aqueles que têm obrigação de amar os seus filhos pois os seus filhos deveriam respeitá-los como verdadeiros deuses micro deuses eu diria aqueles que não os respeitam são portanto pessoas que devem aprender muito mas aquele pai e aquela mãe que não respeita destrata motila os seus próprios filhos essas pessoas que teriam a obrigação de amar seus filhos tratam mal imagine a frustração de seus filhos meu deus e meu pai minha deusa minha mãe e eles me maltratam da mesma forma eu sou vista como se fosse a deusa das minhas servas e cada uma das três servas possui três servas que sempre vão tratar o que está acima como se fosse o seu próprio deus assim como eu trato como se fosse minha própria mãe a potência a que sirvo que hoje vocês chamam de deusa das bruxas amaldiçoa uma deusa antiga chamada Hecate é a grande deusa da da cultura da magia ela é antes da criação dos deuses eu poderia escolher qualquer uma mas por afinidade e pela magia que eu pratico eu tenho sou correspondente dela portanto serva dela e minhas servas também são raízes dela nossa mas que que interessante essa lição dona Figueira porque um pensamento que eu acredite que qualquer praticante de magia possa vir a ter quando receber essa informação como uma serva de Hecate vem e trabalha na linha de Pombogira quando ela poderia poderia ou já trabalha em várias outras formas auxiliando-o o sagrado feminino que pratica a magia e também aquele que não pratica e como ela pode estar exercendo uma roupagem dentro de uma religião de umbanda como Pombogira e não me apresentando diretamente tem a roupagem de Pombogira como uma grande bruxa chame-me de Pombogira chame-me de Lebara chame-me de bruxa o serviço é o mesmo o trabalho é o mesmo quem coloca a roupa na divindade é você muito obrigado não é mesmo? sim imagine pois um homem que de repente tivesse sua referência em um falso deus um deus criado pelos homens este homem que serve nada mas que se torna o tudo dele devido a forma pensamento terá seus três servos que cada servo terá mais três que terá mais três e assim se formará a rede do mal porque é um falso deus um falso sacerdote falsos servos toda essa cadeia se torna nociva à existência de todos vocês e isso acontece aos borbotões nos dias de hoje realmente da forma que a senhora colocou é uma coisa muito muito comum são as figueiras bravas que não dão fruto espalhadas nossa que boa aula e me corrija mais uma vez isso acontece também não somente por uma questão quando se trata diretamente da criação de uma egrégora mas que não seja de fato espiritual mas sim criações de forma pensamento que vão se proliferando proliferando e ganhando força conforme são alimentadas sim Deus pode ser criado conforme a força do pensamento assim como milagres podem acontecer devido a força do pensamento se um dia reconhecerem isso aprenderão a pedir a si mesmos pois a divindade nada passa do que um reflexo de tudo existem mulheres que buscam casar-se e não conseguem e pedem para seus santos de devoção especialmente aquele que leva o menino que foi um grande sábio foi canonizado muito rápido Antônio quando você acende esta vela para Antônio o que é que você acha que Antônio faz ele recebe essa energia e trabalha da melhor forma para você porque muitas das vezes nós pedimos algo que não sabemos se é o melhor para a nossa vida existem aqueles que pensam eu acendo uma vela para ele e ele coloca no altar de Deus e eu vou lhe dizer como funciona por favor você o vê como algo divino um santo que se torna tomadas as medidas proporções um semideus a partir do momento que você acende a vela você se ilumina então aquela própria fé torna-se o espelho da realização dos sonhos as divindades nada mais são do que espelhos para a realização do que você precisa sabe por que a bruxa usa o caldeirão e muitas vezes com água e a luz da lua olha são o elemento fluídico e o elemento energizador principalmente quando ela olha na água ela se vê a sua própria divindade e ali ela faz tudo no sagrado ventre representado por algo de ferro que pode ser um caldeirão uma panela o que for aquilo é um espelho da divindade dela quando ela lança seu feitiço ali o feitiço volta de forma realizando o que ela pediu porque ela sacralizou aquele momento e na verdade o que tinha de mais sagrado era ela mesma belíssima colocação belíssima colocação com a simplicidade e a sabedoria que é sempre bom bebermos dessa fonte dona figueira e é interessante de como a senhora coloca e como muitas pessoas fazem esse ritual pensando de tantas formas trabalhando tantas energias e deixando a si mesmo de lado muitas das vezes é importante acreditar na divindade de cada um pois você se tornará referência para aqueles que ainda não estão na sua frequência e você será um ponto de luz de energia receptora energizadora e irradiadora se você trabalha com energia positiva irradiará positividade se você trabalha com energia negativa irradiará negatividade dona figueira eu tenho horas de conversa para fazer com a senhora espero que a senhora venha muitas vezes porque todo esse conhecimento estar falando com a senhora hoje eu acho que vai ser uma benção e talvez me permita sair um pouco da linha de umbando e para a linha de bruxaria que eu tanto amo também pense que por conta do saber eu fui enforcada e milhões de mulheres por conta de saber foram e são mortas e mutiladas então eu posso entender que pela lei de causa e efeito existe a lei do carme cada um que fez e cada um que recebeu vai ter a ação correspondente devido sim então quando uma pessoa reclama que nada dá certo em sua vida que tem um espírito ancestral ou negativo ou cobrador kármico todas as culturas tem cobradoras kármicas elas poderão vir em forma de águia de corujas em formas de urso mas elas virão elas cobram a consciência em forma de cobras elas sempre cobrarão a consciência de uma forma ou de outra a educação vem seja pelo adoro pelo amor pelo bem ou pelo mal ninguém está livre dessa lei mude sua frequência e tudo bem acontecerá reconheça seu dom divino e tudo melhorará frequência vibração eu mudo ela baseado na minha emoção correto? sim não adianta você repetir oração uma reza qual a diferença entre reza e oração? eu faço uma coisa de coração eu faço uma coisa copiada na reza você repete muitas pessoas se conectam através da repetição através de mantras mas muitas pessoas se conectam com a oração sincera portanto dizer que uma determinada oferenda não pode ser feita por uma pessoa que não seja do culto propício e não falar a língua do culto original não seria aceita pela divindade daria um exemplo aquela sacerdotisa tradicional que diz não adianta saber fazer a comida de santo se não sabe rezar o saber rezar é justamente a repetição em língua tradicional africana a divindade não precisa das suas palavras a divindade precisa da sua intenção do seu pensamento então ofereça o que for de coração e a sua divindade entender não há necessidade de ter que falar em línguas não comuns a você porque as divindades necessariamente não tem ouvidos portanto gritar para que divindades ouçam falar em línguas que não são naturais a você muitas vezes você nem entende a repetição mas se o seu coração for puro aquilo acontecerá verdade essa foi uma das primeiras lições que eu tive no campo da magia porque eu tinha muita dúvida sobre a questão do peso energético de uma língua antiga e da minha língua atual isso me foi tanado por aquilo que eu faço em verdade quando os padres faziam oração em latim as pessoas entendiam ele fazia oração para si mesmo ele entendia e ele achava que o Deus dele entendia mas as pessoas não estavam conectadas com aquilo quando há entendimento e quando há intenção a oração que vem do coração aí sim a divindade o recebe seja um Deus cristão seja um Deus de origem pagã verdade muitas das vezes ainda é difícil não somente um entendimento mas também a aceitação de tudo aquilo que se aprendeu de uma forma para se adequar a algo novo aceitar algo novo para que haja uma muitas das vezes uma conexão melhor uma mudança de vibração mais rápida um verdadeiro sacerdote envolve todas as pessoas do seu rito dentro desta energia ele traz para si e leva para o divino outros impõem fazem lavagens cerebrais e isso não é benéfico isso é nocivo pois ele está visando somente o seu crescimento ele passa a ser o deus daqueles que estão lá inocentemente sendo hipnotizados e não reconhecendo sua própria divindade mas deificando aquele sacerdote e eu já vi muitos sacerdotes caírem por conta disso inclusive grandes curandeiros ao longo desses anos eles caem e os queixos de vocês também verdade muitas das vezes pode ser o caso de começar certo seguir certo mas se deixar levar pelo sucesso pela benção da espiritualidade deixar o ego trabalhar de forma negativa fuja sempre do fanatismo se você pratica a bruxaria saber ousar e calar não diga mais a ninguém se você pratica o seu rito não espalhe para ninguém seja discreto a partir do momento que você só fala daquele assunto você se torna limitado àquilo e não conseguirá agir bem em nenhum ambiente que não seja aquele entende? o equilíbrio entre o material espiritual independente de qual espiritual você segue geralmente acontece isso o fanatismo derruba qualquer um ele é nocivo ele mata ele mata em nome de um deus que muitas vezes não existe ele mata em nome de um deus que só veio para a bondade mas você mata porque acha que trazer as pessoas para essa religião que você criou é o correto então você diz que está matando em nome daquele deus mas você está matando em nome dos sacerdotes que você serve matando usando de violência usando palavras de violência usando o medo e não o amor e a fé toda religião deve ser tratada com amor você deve ter amor aquilo que está fazendo e jamais por imposição por isso que todas as pessoas deviam seguir o seu próprio caminho e todas deveriam respeitar eu sonho com um dia em que uma bruxa estará sentada do lado de um sacerdote cristão e os dois poderão se respeitar um ao outro verdade e é um tanto quanto interessante não falando da cultura de Marx do protestantismo mas do cristianismo antigo a maioria dos grimórios foram escritos por papas a maioria do conhecimento vem de base pagã mas as pessoas não podem saber disso não é mesmo? nem de uma papisa que também existiu e se passava por papa verdade é bom trazer esses conhecimentos à tona porque quem não sabe deles pelo menos vai pensar e talvez até pesquise um pouco sobre isso o culto à virgem negra padroeira desse país no começo era aceito pela igreja católica? não não era um culto inclusive que eles não aceitavam mas a partir do momento que quantidades de pessoas começaram a vir em Romaria pedir e ter suas graças colocou-se o manto e a coroa e a igreja possou-se daquilo é mais fácil converter todas as pessoas e falar venham pra mim mas primeiro ela negou digamos que inventou-se uma palavra bonita que se chama canonizar pra poder fazer isso de forma aceitável a canonização é extremamente conveniente a divindade estava se mostrando naquela imagem e se mostra nesta imagem mas vocês tem ainda segmentos da religião deste país e são milhões de pessoas que tem suas mentes lavadas e dizem não pode acreditar em nada que seja em forma de santo ou de Deus ou que emite qualquer coisa que esteja no céu não é eles condenam não é verdade o que é que existe em cima da arca da aliança dois anjos dois querubins cruzando suas águas são estátuas de algo que existe no céu até mesmo a descrição bíblica traz alguns parâmetros para entendimento de figuras que foram humanizadas é mais fácil condenar do que enxergar que você também faz parte do todo não é? verdade o todo se compõe de muitas formas muitas muitas formas e achar que compreende o todo em si já é um grande erro você viu a frustração quando se diz na nossa conversa você vai conversar com a pombogira dona figueira ah muitos vão pensar que é aquela dona do cabaré porque muitas pessoas farão com que a sua divindade chegue a esse nível não que eu esteja querendo moralizar ou romantizar eu estou tentando simplesmente canalizar o que é verdade não esperem de mim uma mulher de pernas e seios de fora mas esperem de mim uma mulher velha e roupas escuras coberta por um manto escuro para que ninguém me reconheça no momento em que estou fazendo os meus trabalhos pois o negro protege também verdade não esperem em mim uma volgívaga que muitas pessoas pensam que são nunca olhem para uma bombogira acreditando que ela é manifestação de um sexo isso é machismo e muitas pessoas querem corporificar aquilo porque precisam soltar as suas ansiedades ah mas quando aprenderem a ouvir as verdadeiras palavras das bombogiras isso sim vai mudar a vida das pessoas eu vou ensinar que não deve amarrar eu vou ensinar a conquistar eu acho que se a senhora me permite achar é mais uma grande professora auxiliando nesse trabalho precisamos desse conhecimento e muito mas é coisa de velha bruxa as pessoas gostam de outras coisas as pessoas gostam de farra gostam de barulho gostam de exacerbação de tudo gostam de festa ninguém quer ouvir aquilo que não quer dói é o que precisa mas é o que ela precisa com toda certeza dona Figueira eu realmente eu queria muito que a senhora viesse pra conversar muito sobre questão de aprimoramento de trabalho aprimoramento de conhecimento obrigado por estar se dispondo a vir fazer isso hoje é a minha noite de apresentação da minha filosofia de existência da próxima vez eu venho ensinando o uso das magias e você vai ver que a utilização do figo pode ser curadora em vários sentidos é fruto proibido mas também muito doce me retiro salve a Figueira salve dona Figueira salve a Figueira